Já é tempo de refletir E de começar a mudar Se a mão que vai destruir Também serve pra plantar É gostoso ver nascer Cada flor por todo o jardim Perfumando o ar de viver E continuar assim Aves coloridas no céu Peixes livres soltos no mar Cada animal do campo floresta Faça uma festa pra sempre no seu habitar Aves coloridas no céu Peixes livres soltos no mar Cada animal do campo floresta Faça uma festa pra sempre no seu habitar Falar da paz faz bem ao coração Com harmonia em forma de canção E a frase mais sonhada Que a gente quer dizer É que a natureza está em tudo e quer viver A natureza está em tudo e quer viver La 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 Lalalalalala 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 Já é tempo de repetir E de começar a mudar Se a mão que vai destruir Também serve pra plantar É gostoso ver nascer Cada flor por todo jardim Perfumando o ar de viver E continuar assim Águas coloridas no céu Peixes livres, fontes no mar Cada animal no campo, floresta Faça uma festa Pra sempre no seu habitat Águas coloridas no céu Peixes livres, fontes no mar Cada animal no campo, floresta Faça uma festa Pra sempre no seu habitat Falar da paz faz bem ao coração Com harmonia em forma de canção E a frase mais sonhada Que a gente quer dizer É que a natureza É que a natureza está em tudo E quer viver A natureza está em tudo E quer viver A natureza está em tudo La, 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 la